A ambulância do Coringa. Ele deve estar no prédio. Senhor, sabe em que lugar do hotel o Coringa está no momento? Ainda não. Por quê? Bem, aparentemente existe uma sala de segurança no lobby. O senhor pode usar as câmaras para encontrá-lo. Certo. Vou tentar. Há explosivos suficientes aqui para destruir o prédio inteiro. Provavelmente vou encontrar mais surpresas. Mata o cara e tem uma grana toda pra ele. Sem grana. Se ele der uma dessas, ninguém mais vai confiar nele. Por quê? Não. Ei! Oh! Aqui! Tchau! 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 Amigos, assassinos, esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral. Vocês podem ver aqui, o número de morte do Batman está bem abaixo do projetado. Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo. Quando digo nós, quero dizer vocês. Entendeu, senhor Choquinho? Que aberração é você? Eu sou o cara com o dinheiro e com a arma. Então, se eu contrato vocês para matarem o Batman, vocês galam a boca e matam o Batman. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei. Que torta... deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem. Reunião terminada. Saiam e matem o morcego. Vai andando, grandão. Não. Ele está vindo atrás de você. E quando chegar aqui, eu vou matá-lo. Então, você vai esperar. Foi de imagine que o tubo veio uma pessoa muitoā. Ah celebrity! Meckas Egon, masculinity. Bom, isso vai ser interessante. Uhuhu! Hehehehahahahaha. Com aquele elevador, eu posso ir até o teto e sair daqui. Com as luvas do choque, talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. Com as luvas do choque, eu posso ir até o tempo. para o jantar. Sua sorte é que... O que é isso? O que é que tá pegando aí? Pode começar a implorar, não vai ajudar. Por favor, não faz isso. Não tô vendo nada não, mano. Não vou se ar. Não bota aqui. Não consigo ficar desse ritmo. Por favor, não me machuque. Não, estou aqui para ajudar. Tá bom, por favor. Eles pegaram meus amigos, eles estão como reféns do Overview Bar. Onde fica isso? É o Bar Suspenso, entre as torres. O Bar Suspenso, entre as torres. Pronto, pronto. Não se sinta excluído. Eu tenho um presente especial. Esperando. Ah, droga. Mas, mano, depressa. Alguém está perto de levar um tiro. E olha só, é você quem vai levar um tiro. Um belo babaca em tudo o que faz. Um belo babaca em tudo o que faz. Um belo babaca em tudo o que faz. Onde o Sartones encontrou esses carros? Claro, eles podem fazer pose de durões, mas é só colocar um deles na cadeira elétrica pra ser uma juradeira só. Eu sei muito bem o que estou falando. Preciso subir por esse tubo de ventilação. Tem dois, Brandon. O Máscara Negra já respondeu? Negativo. Não disse nada desde que virou no prédio. Desgraçado, o Sartones acha que pode ignorar a gente? E o Gorton? Ele saiu pra investigar uma invasão ou partes de pessoas a madrugada. Mas falaram que a Vic Grey não está sabendo. Droga, estou cegando. e não está sabendo. O que é isso? 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 O que é isso?